Mamados, eu fico recebendo uns vídeos de umas enfermeiras que fingem aplicar a vacina nas pessoas. Tem uma que dá o golpe falando o nome de Deus irmão, olha graças a Deus que a senhora está sendo vacinada e rouba a vacina. Usa o nome de Deus para roubar, parece até alguns pastores que eu conheço. Irmão, a enfermeira te mete uma agulhada e te injeta vento. A Dilma deve estar impressionada como que finalmente conseguiram estocar vento dentro das seringas. Xanai, xanai, rabacébia, a moqueca da giromba. E essas enfermeiras estão tão certas da impunidade que fazem isso mesmo sendo filmadas. Se bobear, ainda dá um tchauzinho para a câmera. É do Portas dos Fundos? Como que elas são tão ousadas? Será que estão confiando no Supremo? Supremo que eu estou falando não é o STF não, tá irmão? Quem sou eu para criticar tão reverendíssimos deuses criadores do céu e a terra? Eu sou apenas um mero mortal, um simples camponês de bom coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Eu sou um homem muito humilde, o mais humilde que já existiu na face da terra depois de ti, pai. Irmão, roubar a vacina é uma canalice tão grande quanto escalar o Michael de titular do Flamengo. Eu acho que roubar a vacina tinha que ser considerado crime hediondo, assim como escalar o Michael. E mandar esse pessoal para uma nova Alcatraz, amém? Imagina o que essa gente não faz quando não tem ninguém filmando. Aqueles velhinhos de 95 anos, torcedor do Botafogo, chega lá todo animado. A senhorita já viu Garrincha jogar e a enfermeira vai dar um biliscão nele. Eu levei minha mãe para vacinar e fiquei ligado em tudo, se o rótulo da vacina era de covid, se a seringa estava cheia, se a enfermeira era gostosa, eu fiquei ligado em tudo, irmão. Dematurabionessubia, chamai. Até o bispo pedir mais cedo está sendo vacinado. Esse negócio de confiar só em Deus está por fora, irmão. A Bíblia diz, confiar em Deus, mas também na ciência. Pronômios capítulo 34, versículo 22. Porque foi Deus quem deu a sabedoria para o homem criar as vacinas, a bomba atômica, a submetralhadora, o pudim de leite condensado. Aliás, eu queria até conversar com vocês, que eu acho que a gente tem que colocar sobremesa na santa ceia. É. Mas isso aí já é assunto para a próxima pregação. Everybody to want me to stay online. O assunto de hoje é o roubo das vacinas. E é claro que se tratando do Brasil, haveria assalto à vacina. É isso mesmo, irmão. Os bandidos não querem dinheiro, os bandidos só querem a vacina. Passa a vacina para cá. Mas e o dinheiro? Não, dinheiro eu não quero. Isso é só papel. Passa a vacina para cá. E dessa forma, o bandido consegue a vacina para ele. E garante que ele seja vacinado, mesmo que ele seja preso. Porque existe uma lei, mamado irmão, que diz que os privados de liberdade são prioritários no grupo da vacinação. Sim, mamado irmão. Primeiro que eu e você trabalhador são os prisioneiros que vão ser vacinados. Quando eu li privados de liberdade, eu achei que estavam falando dos homens casados. Mas depois eu entendi que se tratam de bandidos. Baby give it up, give it up, baby give it up. É isso aí, mamado irmão. Eu espero que você seja vacinado em breve. Então cometa um crime e seja preso. Mas caso contrário, que você seja vacinado o quanto antes. Principalmente você, que além de inscrito no canal, é membro do meu canal e ajuda esse canal aqui financeiramente. Amém? Que o inefável vos dê a proteção divina e a proteção da vacina. Tem que ser as duas viu pai, porque uma só não funciona não. Um beijo no seu demanto. Tem, tem, tem. Ah pai, eu não vejo a hora de ser vacinado viu. Mas pra mim vai demorar, eu tô com 27 anos. O que pai? 41? Não, viaja não pai, eu tô com 27. Pica, fica das galáxias. A morte fica, fica das galáxias. Onde vai te ficar, fica das galáxias.